Música Espera aí, tem alguém aí na linha. Alô, quem é? Lavo? Eu? Opa, olavo, oi, tudo bem? Tudo bem? Eu vou sair um pouquinho do assunto, que eu fiquei com uma dúvida pertinente aqui. Eu acho que o senhor é a única pessoa que poderia me tirar essa dúvida. Vamos lá. A física, a física que é chamada física quântica, ela vai contra o princípio de não, o princípio do terceiro escluso? Claro que não. Claro que não. Nenhuma contradição, nenhuma contradição observada no terreno dos fatos, tem nada a ver com os princípios lógicos. Nada, 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 nada. O universo está cheio de contradições. Cheinho. Contradições, polaridades, etc, etc. Como é que um fato pode abolir uma relação lógica? Isso é de uma estupidez. Eu já li muita gente falando isso. A física quântica abole o princípio de identidade e terceiro escluso. Mas como? Para você poder expressar essa contradição, para você poder pensá-la, você precisa do princípio de identidade e terceiro escluso. A lógica é uma ciência de relações formais que expressa a estrutura da possibilidade. Nenhum, todos os fatos existentes, para existir, têm que ser possíveis. Então, nenhuma relação lógica pode ser impugnada por nenhum fato observado. Isso aí, isso aí é uma doença do psicologismo. Leia Edmund Husserl, as investigações lógicas. É um dos livros mais difíceis que eu já vi, mas é um livro altamente recompensador. Se você ficar um ano... Ora, tem uma introdução das investigações lógicas, que tem lá umas 200 páginas. Se você ficar um ano lendo isso, vai te vacinar contra tanta besteira, mas tanta que você nem imagina. Eu praticamente não vejo... O senhor está abrindo a boca para lançar nenhuma teoria nova que já não esteja lá impugnada pela crítica do Edmund Husserl ao psicologismo. O que eu acho, até onde vão os meus conhecimentos, é a refutação mais bem feita que alguém já fez de alguma coisa. Porque ele não deixa escapar aspecto algum. Então, isso que o sujeito diz, que a física quântica impugna o princípio de identidade terceira escura, isso já está explicado de antemão. Antes que o idiota pensasse essa porra, nem tinha física quântica ainda, Edmund Husserl já tinha explicado que isso é uma impossibilidade pura e simples. E se a gente ver que essa conversa, a resposta é aquela. Ela vai tomar no cu.